Signo de Gêmeos, sejam muito bem-vindos à sua leitura de Lua Nova de Julho. Lua Nova no signo de Câncer que acontece dia 5 de Julho. Temos então a lunação em Câncer. Lua Nova é o portal da renovação. Você está no canal Império do Tarot, eu sou a Cíntia Bernardes, gemeliana de Sol. E vou fazer a sua leitura aqui para esse momento super importante, tá? Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente, fica aqui comigo. E lembrando que essa leitura, Gêmeos, ela vai reverberar aí na nossa vida de 28 dias a 6 meses no mínimo, tá? Então é interessante você assistir esse vídeo, anotar, colocar em prática. Aqui vem um caminho, vem um remedinho para você experimentar e vivenciar esse portal de renovação que é a Lua Nova em Câncer, tá bom? Qual a mensagem para o signo de Gêmeos para a Lua Nova em Câncer? Por favor, Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente. O que é que caiu aqui? Bora lá. Uau! Temos aqui o Arcano Maior, o Imperador, o Quatro de Paus e uma Lua. Gêmeos, o que é que eu vejo aqui? O que é que eu sinto aqui para o signo de Gêmeos? Eu sinto Gêmeos finalmente conquistando, celebrando sonhos do passado, coisas antigas. Então é o momento em que você vai manifestar conquistas que você já teve, ou seja, são coisas que você vem trabalhando, você vem batalhando aí na sua vida. Algumas pessoas de nove anos para cá, cinco anos, quatro anos para cá, é o momento de você, é o momento que a vida te abençoa. Então aqui existem como que se fossem duas deusas de mãos postas abençoando. A Lua é o útero da deusa, a energia da Lua representa o útero da deusa. Então o útero é o lugar onde a gente gera, né? Então os sonhos que você colocou aqui dentro, as coisas que você vem aí trabalhando, tá? Para conquistar, né? Com muita força, com muito esforço, chegou o momento aqui, o Quatro de Paus, de você celebrar a sua colheita, celebrar as suas conquistas, tá? Então muitas pessoas aqui vão celebrar o quê? Relacionamento, um novo amor, um casamento, família, dinheiro, sucesso, trabalho, prosperidade, cura, algo espiritual. É tudo aquilo que você lutou, tudo aquilo que você estava aí trazendo para o seu reino, né? Então, é... Ai, gente, eu lembrei agora daquela música. É uma música linda, gente. Conquista do Paraíso. Conquista do Paraíso. Eu vou colocar ela na descrição do vídeo. É uma música linda. A conquista do Paraíso. É exatamente isso. Essa lua nova vai trazer para gêmeos a conquista do seu paraíso. Você trabalhou aqui, você é o imperador, né? Você lutou, você foi à frente, você avançou, você não desistiu. Você perdeu? Perdeu. Perdeu pra cacete. Mas chegou a hora de ganhar. Chegou a sua hora de celebrar. E eu vejo aqui, ó. Coisas que são, inclusive, antigas, né? Coisas que talvez nem você se lembre. Mas o universo, ele é justo, ele é abundante. Ele nunca se esquece de nos retribuir. Chegou a hora aí, tá? Onde o universo, as deusas, a grande mãe, abençoa a sua vida para você colher. Colher as suas conquistas. Deixa eu escrever aqui, senão eu esqueço. Conquista do Paraíso. A música é assim, lindíssima. Eu casei com essa música. Foi uma das músicas do meu casamento. Foi a Conquista do Paraíso. Bora, 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 bora. Bora lá, gente. E a lua aqui, ó. A lua rege o signo de câncer. Então, o gêmeo está totalmente conectado aí com essa lunação, tá? Está totalmente conectado com essa lunação. O que vai frutificar na sua vida? Aqui caiu a carta da pureza, da purificação. Purificação na sua vida. É como que, eu sinto, gêmeos, como que se fosse um expurgo. Eu acredito que, assim como eu, muitos geminianos estão passando aí por grandes catarses, né? Seu corpo, seu espírito, a sua alma está expurgando. Você está passando por um processo de limpeza, de purificação. Porque era necessário. E isso ainda vai se manifestar. Você vai ver que a sua vida vai ficar mais minimalista. Mais suave. Mais limpa. Mais clara. Mais clean. Em tudo. Nos seus sentimentos. Espiritualidade. Sabe? Nos seus relacionamentos. No seu trabalho. Nas suas emoções, tá? O branco é uma cor muito forte aí para gêmeos. Principalmente nos próximos 28 dias, tá? O que gêmeos precisa para que esta energia se fixe? O que os geminianos precisam para que esta energia se fixe? Mesma coisa que saiu para touro. Faça. Tenha atitude. Vá. Não tenha medo. Tenha ação. Muitos aí, gêmeos. Muitos aí. Alguma situação. Algo. Alguém. Visível ou invisível. Tentou te parar. Tentou te paralisar. Tentou te calar. Tá? Mas você precisa fazer. Eu falei, acho que isso ontem no vídeo das previsões diárias, né? Quanto mais você sentir que estão tentando entristecer a sua alma para que você pare, para que você cale, para que você se apague, mais você tem que fazer acontecer. Tá? Mas o que gêmeos precisa para alcançar os seus objetivos nesta lua nova? Buscar a sabedoria. Buscar o crescimento, ó. Estude. Que coisa linda. Aqui tem livros, tem uma escada. Por quê? O conhecimento, a sua sabedoria. Conhecimento é poder. Sabedoria é poder. Então, invista no seu conhecimento, na sua sabedoria. Vai aprender, vai ler, vai estudar, tá? Vai expandir a consciência. Porque quanto mais você crescer, quanto mais sabedoria você tiver, mais você vai viver uma vida épica, uma vida plena, uma vida abundante, gêmeos. Não é à toa que você nasceu, gêmeos, né? Não é à toa. Vai ensinar, vai falar, sabe? Vai fazer aí acontecer. O que gêmeos precisa liberar ou trabalhar nesta lua nova? Ó, a escuridão, as sombras, o medo, as trevas. Eu sinto muito aqui o medo, tá? Eu sinto muito que você precisa vencer algo que tá te trazendo medo. Vencer aí o que tá te parando, o que tá te paralisando. Quais são os seus medos? Então, se pergunte. Pergunte pro universo. Universo, quais são os meus medos? Me mostra aquilo que eu não sei. Me mostra quais são os medos que estão me fazendo parar. O que que eu não tô percebendo? O que que tá escuro demais na minha alma pra eu perceber? Me mostra. Você vai enxergar. E é exatamente isso que você precisa vencer. Liberar e trabalhar aí na sua vida, viu? Mensagem em oráculo para gêmeos, para esta lua nova. Qual a mensagem, por favor? Caiu aqui uma renca. Então, ó, relaxe, gêmeos. Aprenda a fazer pausas. Aprenda a relaxar. Descanse. Isso é vida pra você, tá? Se desintoxique. Faça aí um detox físico, mental, emocional. Limpa a sua vida. Tira tudo que é tóxico, tudo que te prejudica. Vou te dar um conselho. Tem, acho que tem uns dois meses que eu tô limpando as minhas redes sociais. Às vezes a gente acha que não, mas aquilo cria um vínculo, cria uma energia e acaba que, sabe, de alguma forma prejudica. Então, eu tive esse insight, né? Os meus mentores, as minhas mentoras aí me deram ordens explícitas em relação a isso. Então, assim, perceba isso e desintoxique a sua vida. E, ó, saiba que você é amado. Você vai se sentir amado. Tem muito geminiano que tá se sentindo triste, abandonado, solitário, sabe? Você vai se sentir amado. Você vai receber aí demonstrações de amor. Isso vai ser importante pra sua vida. Mensagem para gêmeos. Sol, lua e ascendente para o meu povo de gêmeos. Você é bom o suficiente. Então, tenha isso dentro de você, tá? Você é bom o suficiente. E foda-se quem achar que é ruim. Criticar, todo mundo critica. Quero ver fazer o que eu faço. Fala isso pra você, gêmeos, né? Criticar é fácil. Abrir a boca e, ó, descer a lenha, meter o pau. Todo mundo quer fazer. Mas quero ver ser foda igual eu. Quero ver fazer o que eu faço. Fala isso pra você. Tenha essa percepção no seu coração. Porque isso aqui vai ser a chave pro seu sucesso. Certo, meus amores? Ó. Beijo no coração. Amo, amo, amo vocês. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.